Com certeza Certo, espero que se ele trocar E galera, beleza? Tudo bem? Que seja deixe o like Se inscreva conosco, estamos aqui para mais vídeo Jurax Orge The Game, se eu fiz aqui já Tinha uma chance O jogo está querendo que eu cumpre o passe Conjunto Grande Prêmio, Conjunto e Passe Prêmio Nossa, mas é caro, hein? Um 59 reais, outro 200 reais Ah, que acabou! Nova temporada aí, galera Temporada agora do... deixa eu ler direito Bore... Borealopei Boreal... Borealopeu, tá Ó, Game, 20 mil moedas de graça, né? Tá, e meio que resetou tudo aí, né? Tá, calendário Olha... O que podia vir? Nem é E aqui é o mensal Rapaz, mas tem coisa boa nesse calendário mensal, hein? Ele acaba quantos dias? 26? É... O que é esse negócio aqui? Amba Junte ambas para comprar criaturas exclusivas Ganhe ambas juntando pontos de temporada Ou jogando com suas criaturas chefe O que é criatura chefe? Eu não sei Progresso da chegada de prêmios, tá? Isso aqui a gente já viu no último vídeo, né? Entra aqui no jogo, né, galera? Faz um tempo que eu não entro, tá? A última vez que eu entrei foi quando eu gravei o último vídeo Que quem viu sabe, né? O sofrimento... Agora eu consigo passar para o 10, né? O sofrimento que foi pegar esse Velociraptor aqui, né? Pegar a comida, deixar fabricando mais... Só no 10, né? Que dá para comprar? É E temos um dinossauro super raro Que vocês viram aí no início do vídeo Que eu espero que ele seja o tema, tá? Se acontecer outra coisa muito melhor Vai ser o tema, né? Mas... Mas um super raro, né? Já é o segundo super raro Que é o Caprossuchus Vou colocar ele em algum lugar aqui Nem como expandir, não? Não Tá, eu vou comprar ele só para o 5 E foi exatamente para o 5 Só que deu Talvez até eu usei esse momento editando Mas é lindão, né? A maioria dos dinossauros no level 10 assim É bem cinza, né? Mas ele é bem verde Fatos de criatura Você sabia que o seu nome significa Crocodilo Javali? O Caprossuchus tem dentes grandes Parecido com presas de javali Tá No level 40 Ele fica cheio de espinhão, hein? Mas por enquanto É... Vai demorar pegar, né? Como é que está o Madjunga Sauro? Xô... Eu não tenho comida Eu realmente estou precisando de comida Só porque eu estava olhando o Madjunga Sauro Já comi o Madjunga Sauro, né? Madjunga Sauro, né? Vai colocar para incubar aí Eu vi outra coisa... Eu acho que eu vi uma coisa diferente aqui no mercado, né? Mercado de DNA Mercado de âmbar Mercado de âmbar Dez mil Vinte e cinco mil Meu amigo Cinquenta mil Dinossauro lendário com âmbar E se eu chegar no nível trinta e cinco vai... Galera... Eu acho que na edição aí estou dando zoom Mas eu acho que é lendário exclusivo É cento e cinquenta mil ambas Sendo que eu literalmente só tenho seiscentos aqui, seiscentos Tá, um dinossauro comum é pelo menos só cinco mil, né? Pelo menos isso Deixa eu modificar um pouquinho essas construções aqui Que está começando a ficar apertado para os carnívoros aqui, né? Está começando a ficar apertado para eles Deixa eu colocar essa torre para cá Eu acho essa torre de segurança muito feia, galera, sinceramente Ela fica tampando muita visão, acho meio feia Sem querer já conclui um monte de missão aqui do passe, né? Ô, que... Não, apertei em alguma coisa aqui Ah, eu apertei em ver propaganda sem querer Ai, ai, agora vocês não estão vendo nada, né, galera? É só uma grande censura Tá, segure para atirar Olha a sensibilidade desse negócio Sensibilidade desse... A sensibilidade desse aqui Sei lá o que eu estou falando Só estou falando, né? Tá, é... Poderia acabar? Propaganda? Tá, enquanto eu não acabo Vou falar para vocês, galera Quem não viu há um tempo na comunidade do canal aí Eu postei perguntando para vocês Se vocês queriam Que eu gravasse mais jogos aqui no computador, né? Eu perguntei lá se vocês queriam Grounded E vocês falaram que sim Essa sexta vai ser o primeiro episódio de Grounded aqui no canal, tá, galera? Só avisando vocês aí Tá, vem aqui, tá... Assista um anúncio Acho que eu fui coletar rápido e sem querer Cliquei ali, né? Olha, falta pouca coisa para eu coletar tudo, né? Ó Comida eu estou precisando Linograna E DNA, né? Tá... As missões é o quê mesmo? Alimentar um Eberro cinco vezes Bem, cadê o Capróstuchos? Eu vou só fazer carinho nele O Pac e o Madjungasauro Que no próximo vídeo vocês vão entender, tá, galera? Porque eu estou upando ele E vamos testar o Capróstuchos Num PVP, né? Desafio Já é o terceiro Já virou o terceiro dinossauro meu mais forte, né? Usar os três? Bora usar os três, vai? Isso é ver propaganda ou gastar cinco dinogranas Não vi qual o nome do segundo ali Posso ver, Jô? Tapejara, Mundaçosuchos igual ao longo Tá, ó Tenho vantagem? Não tenho nenhuma vantagem E tenho vantagem, né? Tá, vai começar assim? Já que começou com o carnívoro Bora já estrear aí Capróstuchos, né? Vou dar um tapinha nele O tapejara dele, trinta e quatro Pô, o Capróstuchos tem muita vida, né? No level 5 ele já tem mais vida do que o Velociraptor Tô achando que ele é bem mais forte que o Velociraptor, hein? O ataque é só um pouco mais baixa, né? Mas já tem mais vida do que o Triceratopo No level 40, né? Tá, já esperava trocar pro tapejara Agora vai atacar? Não atacou Tá, então troca aqui E acumula um E Tô dando só mais trabalho pra mim na edição, né? Que eu esqueço De silenciar As mensagens Do Whatsapp, né? Tá, não dá suxos Não atacou O problema é que o Triceratopo é o melhorzinho contra ele, né? Tá, eu não lembro quantos pontos ele tinha, mas Eu vou arriscar tudo, eu vou acumular tudo Acumulei tudo Tá, ainda bem que eu não ataquei, né? Senão eu ia matar ele se atacasse com tudo Mas não valia a pena Tá, vai trocar pro Gualong? É Gualong, né? Gualong Eu acho que ele não vai trocar porque ele tá com pouca vida Gualong, né? Senão o próprio Triceratopo finaliza Deixa eu finalizar aí ele Né? Beiba Tá, agora vai vir o Tapejara Tenho vantagem Ou ele fica com que tem desvantagem contra mim, né? Ou ele fica com que tem pouca vida e eu vou matar com certeza Se ele trocar Certo, espero Se ele trocar O que ele fez Eu Eu não queria fazer isso, né? Eu queria ver o dano máximo do Caprossuchus O Caprossuchus Eu vou trocar pra ele E vou acumular tudo e defender tudo na esperança dele trocar Né? Oua! Eu não esperava isso Eu não prestei atenção que ele não gastou nenhum ponto, né? É... Fica vivo o Caprossuchus Tá, aguentou, aguentou Tá, bora me vingar então, né? E o Caprossuchus no level 5 com 8 ataques causa 1380 de dano Absurdo, né? Ah, ainda tem o Tapejara De qualquer jeito eu vou matar o Tapejara Ou com o Velociraptor ou com o Triceratopo, né? Mas vou dar horazinha essa animação do Caprossuchus Tá, tem 4 pontos Tá, tá, tá Com 3 ele mata o Caprossuchus Só tá dando mais trabalho pra mim na edição Porque eu fui borra, né? Tá, atacou com 3 Finalizou E agora finalizar com o Velociraptor, né? Ataca com 4 aí E... Finalizado E agora bora... Já testamos o Caprossuch no tema do vídeo de hoje E agora bora coletar ali A última missão do... Da... A última missão diária, né? Inclusive, galera... Prêmio de principiante Ah, se eu ganhar a batalha pro VIP eu ganho prêmio? Bom demais! Inclusive, galera, em off eu vou jogar um pouquinho, tá? Vou formar um pouquinho, principalmente... Comida Que eu tô precisando, né? Vim aqui, ó... Coletar e eu posso receber um... Um pacote de missões? Eu quero dourado Melhorar Ah, tem que ser VIP Ah, só tem o normal, né? E... 400 de... DNA 20 dinogranas E... Um fóssil de apatossauro Daora, hein? Mais uma de lealdade Parabéns Deixa eu colocar... Mano... Tá, calmou Coloca ali no canto por enquanto Deixa eu abrir um espacinho aqui, né? Aqui já cabe Não preciso tirar mais... O âmbar Deixa eu mover as coisinhas mais pra cá E o café se mede da selva, né? Aí eu mexo vocês um pouco mais pra cá também E... Tcharam! Ah, até o pit level Level 10 Pacotezinho Uma de lealdade, né? Sempre bom Não quero gastar dinheiro Insignia de coleção Tá, eu não vou fazer isso nesse vídeo não, galera Isso vai ser pra um próximo vídeo De uma expansão Mota o peso muito de espaço, né? E olha só, galera Melhorar Nossa, daqui só meia hora que eu vou poder Realmente melhorar, né? Bem, mas eu vou fazer isso em off, tá galera? Em off Vou pegar aqui a melhor... A melhor... Melhoração não, né? O melhoramento dele E vou farmar comida Farmar moeda também Farmar em geral, né? Bem, mas esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se não deixaram Se inscreve conosco sem os seus inscritos Amo vocês Fui, galera, fui! Fui! Au! Não, tô usando só a tona Não Lavem mais Tá, né? Ó Cena... Cenário novo Mexe! Não! Não!